Os coletivos da empresa Campus Tour, que ligam campus a São João da Barra, tem sido alvos de constantes assaltos. A segurança que hoje nós temos aqui é Deus, proteger a gente, nós motores cobradores e passageiros. Tem que trabalhar, isso felizmente, fazer o que? Eu ganho o pão em cada dia? Tem que trabalhar. O passageiro faz o que pode para se proteger. Eu procuro andar, evitar, tentar andar, não chamar muita atenção, é o que eu tento fazer. A gente tenta se esconder um pouco. Os assaltantes embarcam no bairro Novo Jóquia e na altura do posto Dallas. Após efetuar o assalto, descem em frente ao Cepop ou na localidade de Martins Laje. De acordo com as vítimas, são vividos momentos de terror, pois os ladrões abordam passageiros com armas de fogo e faca. Infelizmente, a gente pode não fazer nada, porque eles chegam armados, eu ponho tudo dentro do carro, saio carregando, boto a arma na casa de qualquer um. Estava levando tudo, bolso de todo mundo, documento de todo mundo, minha mochila que estava com meus documentos, dinheiro, talão, levaram tudo. Procuramos ouvir a polícia e, de acordo com o Major Campos, após denúncia feita pela dona da empresa, o policiamento foi reforçado nas áreas urbanas. Dentro dos limites do município de Campos Goitacazes, nós estamos, apesar de ser um ABR, nós estamos implementando operações de revista dentro dos ônibus. O que está sendo feito, está sendo feito dentro do perímetro urbano de Campos Goitacazes, apesar de tratar-se de um ABR, a BR-356, que é competência da Polícia Rodoviária Federal. A empresa Campus Tour falou com a nossa equipe e disse que está trabalhando para que esse problema seja resolvido. Nós estamos completamente transtornados com a situação, nós somos vítimas, estamos sendo vítimas dessa barbárie, dessa violência que está tendo aqui na cidade de Campos. A gente gostaria de deixar claro para a população, de modo geral, que a gente está tentando fazer o que a gente consegue, que está na medida das nossas possibilidades. A gente registra a ocorrência, manda as imagens, busca com a Polícia Militar, mesmo entendendo que está bem público e notório isso.